Os agentes da Polícia Civil foram na cidade de Aragoiana e conseguimos cumprir o mandado de prisão oriundo do estado de Tocantins. Esse homem tem 21 anos, estava trabalhando de pedreiro lá na nossa região. Nossa região, infelizmente, é metropolitana de Goiânia. Acaba tendo muitos desses casos e corriqueiros de pessoas de outros estados foragidos que vêm para cá, se passam por trabalhadores, mas na verdade são foragidos da justiça. Nesse caso, foi uma parceria com a Polícia Civil do Tocantins, que pediu o nosso apoio e, assim, hoje demos o cumprimento. Como é que foi esse crime dele, delegado? Então, Luares, ele é a cidade de Araguaçu, Tocantins, o que foi uns passados, que foi uma briga de bar, e ele matou uma pessoa lá, facadas, tá? Ele também já tem passagem por roubo, assalto, enfim, uma pessoa perigosa que estava aqui na nossa região. Agora, é comum, né, de vez em quando vocês pegam pessoas que vêm principalmente para trabalhar em subemprego, mas, aparentemente, como forma de se esconder da polícia, né? Vem de outros estados, vem de outras regiões, aqui para Goiás, principalmente zona rural, né? Exatamente, muito importante, por isso o apoio sempre da população, através do 197, né, que é o nosso dia de denúncia, e também o nosso sistema de inteligência, que trabalha bem, a investigação, as outras polícias, né, as outras polícias civis, acabam que a gente integra e acabam descobrindo onde essas pessoas estão. Esse caso foi três dias de levantamento que nós fizemos aqui na região, sabíamos que ele estava por aqui, localizamos e foi preso hoje. Agora, ele estava vivendo como cidadão comum, as pessoas sabiam do passado dele ou não? Não, não sabia. Geralmente, ele estava aqui na casa de familiares, né, geralmente eles fazem isso também, né, procuram familiares em outros estados, estava trabalhando normalmente como pedreiro, os vizinhos não desconfiam, né, nesse caso foi uma investigação mesmo da polícia civil do Tocantins, que sabe que ele estava aqui na região e com uma parceria com a delegacia de Guapó e Aragoiana. Hoje, dentro desse cumprimento, depois de alguns dias de levantamento. Ou seja, então, a ficha criminal dele é extensa, delegado? É extensa, ele teve vários atos infracionais, é quando era menor de idade, e depois de maior de idade, ele tem assaltos e também tem a sumicídia que ele estava foragido. Agora, vai ter alguma investigação para saber se realmente ele estava trabalhando como pedreiro aqui ou se estava praticando crimes também aqui em Goiás? Sim, sim. A partir de agora, a gente está levantando como ele estava trabalhando, o dia que ele estava trabalhando, porque ele saia bem cedo mesmo, tanto é que ontem mesmo a gente não conseguiu localizá-lo, e se ele cometeu crimes aqui, também vai responder. Quem tiver alguma informação, alguma pista, pode ajudar a polícia através do Disque Denúncia da Polícia Civil, que é 197. Quero agradecer ao delegado Arthur Fleury, trazendo essa informação. Parabéns pelo trabalho. Boa tarde para o senhor, delegado.